Determinação do grau térmico Durante o funcionamento do motor ocorre o processo de combustão da mistura ar-combustível. Este processo gera calor, parte dele é dissipada por componentes do motor como bloco, cabeçote, pistões e válvulas. Outra parte é transferida para a vela. A vela dissipa o calor através de sua rosca, passando da rosca da vela para o cabeçote e do cabeçote para o sistema de arrefecimento, ou seja, a refrigeração do motor. O grau térmico é a capacidade que a vela tem de dissipar o calor. Uma vela quente é uma vela que dissipa menos calor do que uma vela fria. Já uma vela fria é uma vela que dissipa mais calor que uma vela quente. Como é determinado o grau térmico? Em função dos motores gerarem cargas térmicas diferentes, cada tipo de motor tem uma vela com grau térmico específico. A determinação do grau térmico é realizada através de instrumentos de medição que são instalados em um motor, que por sua vez é acoplado a um dinamômetro de motor. Este equipamento simula todas as condições de funcionamento do motor, além de realizar testes que seriam impossíveis em um veículo, como por exemplo, teste em rotação de potência máxima e torque máximo por toda a vida útil da vela. Outro exemplo é a simulação do uso em trânsito intenso encontrado nas grandes cidades. São realizados diversos testes de funcionamento em todas as condições de carga e rotação. Com o uso de uma vela especial, a vela termométrica, é verificada a temperatura da ponta ignífera da vela. Para o combustível gasolina, a temperatura deve ficar entre 450 graus e 850 graus. Para o combustível etanol, a temperatura máxima da vela não deve ultrapassar 750 graus. Também realizamos o teste de sobrecarga térmica, onde adiantamos o ponto de ignição e verificamos se há ocorrência de pré-ignição. Estes testes são realizados por nossa engenharia de desenvolvimento e homologados junto às montadoras. Portanto, os clientes sempre devem seguir a tabela de aplicação NGK ou o manual do fabricante do automóvel. Portanto, os clientes sempre devem seguir a tabela de aplicação NGK.